No último sábado, dia 12 de outubro, foi dia de Nossa Senhora Aparecida, em todo o país. Milhares de fiéis e devotos da Padroeira do Brasil prestaram suas homenagens. E na região centro-oeste de Minas, não foi diferente. Em Divinópolis, milhares de fiéis lotaram o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Acompanhe como foi. O Santuário recebeu milhares de fiéis em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida. Após a missa das cinco da manhã, foi realizada uma carreata pelas ruas da cidade. Ao chegar ao Santuário, fiéis saudaram a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que já era esperada por outros milhares de devotos para mais uma celebração. Hoje o Brasil inteiro celebra a sua Padroeira Nossa Senhora Aparecida. É um dia muito especial para nós, pois renova a nossa fé. E nos dá a certeza de que Deus nos envolve sempre com o seu amor. O amor de Deus assume feições maternais. A figura de Maria é um sinal dessa expressão materna do amor de Deus. Porque Deus é um Pai que nos ama com amor de mãe. Vários telões foram instalados do lado de fora do Santuário, para que todos não perdessem nenhum momento da celebração. Ao verem a imagem da mãe de Jesus, a emoção tomou conta dos fiéis, principalmente de quem tinha a missão de levá-la até o altar. Todo ano é muito especial, né? Todos nós que servimos na guarda de honra, nós temos um amor, um carinho muito grande por Nossa Senhora. Assim como todos os devotos que vêm na festa dela. Mas trazer Nossa Senhora, poder apresentar Nossa Senhora, é sempre uma emoção diferente, muito gostosa todo ano. Muito especial para cada um de nós. Ela sempre foi minha protetora, sempre me protegeu, sempre me protege no trabalho, no casa, tudo. A cantora Renata Andrade caminhou 10 quilômetros do bairro Belvedere, até o Santuário, para agradecer uma graça recebida. Vale a fé que a gente tem, né? Ela protege a gente, nosso Brasil, né? E livrar todas as pessoas de maldade do coração, que as pessoas tenham um coração melhor, que é isso que a gente precisa no nosso país, né? A nossa fé nasce de uma grande certeza, Deus está conosco, não estamos sozinhos. E a fé verdadeira se transforma em amor. A fé sem obras é morta. Então a fé em Cristo nos leva ao encontro dos irmãos e irmãs. Se traduz em gestos concretos de amor e de ajuda às pessoas.